E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje é de vir aqui em quatro partes e mais uma vez vamos começar falando sobre o ato de domingo. O ato do dia 25 chocou a esquerda, sem brincadeira. Eles estão já debatendo o evento, tentando entender a força de Bolsonaro e até já estão convocando a manifestação, eles chamam de mega manifestação, já nasceu flopada, vai dar errado. A esquerda estava batendo cabeça ao longo do dia de ontem, eu quero comentar com vocês, mostrar algumas coisinhas e continuam saindo matérias falando Lula, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque está dando errado. E aí o segundo tema se conecta no primeiro, porque enquanto Lula deveria estar tentando fazer alguma coisa para estancar a desidratação, a queda, ele dobrou a aposta. E no dia de ontem, ele concedeu entrevista para um jornalista chapa branca, o Kennedy Alencar, e ele falou mais um absurdo. E a Fundação Palmares fez uma coisinha que eu até tinha comentado ontem, e a turma foi atrás. Daria até para chamar de dossiê o vídeo de hoje. Denúncias seríssimas e perguntas sem resposta, que inclusive a própria pergunta, em um país sério, ia dar uma balada no governo. A gente vai ter que falar sobre um extremista que anda passeando pelo Brasil com vários acessos dentro do governo federal, e a imprensa está falando sobre isso. E o terceiro tema acho que é ainda mais interessante, porque nessa mesma entrevista, o Lula deixou claro que ele está torcendo para o Biden, porque ele precisa da ajuda do Biden para se manter no poder. O Lula falou isso com todas as letras. Todas as letras. E quem reforça o que o Lula disse é a Open Society Foundation, que concedeu uma entrevista para a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, falando que a eleição americana é a coisa mais importante deste ano. A gente vai ter que comentar, e eu espero que a gente tenha que comentar todo o terceiro tema, porque tem uma fala de Bolsonaro ontem, de um minuto, que eu falei, nossa, é isso. É o divisor de águas, Lula versus Bolsonaro. E se der tempo, dá para ter mais alguns assuntos para a gente falar de Brasil, porque está dando errado. Mas vamos começar, porque a introdução ficou gigantesca. E olha só, já que já está grande a introdução, ontem, por alguma razão, o vídeo não estava aparecendo aqui na plataforma. Mas quem tinha o link do vídeo, pôde assistir desde as 8h15 da manhã. E, gente, eu estou aqui todo dia, já tem quase 5 anos sem falhar. Se deu 9h da manhã e eu não abri uma live, porque deu tudo errado. Se deu tudo errado, eu vou abrir uma live, no máximo 9h da manhã. É o que eu faço sempre. Quando eu, sei lá, perdi o vídeo, não teve um dia que não teve vídeo. Então, se deu 9h da manhã e não tem uma live aberta, mas pode ter certeza que o vídeo já está no ar e você não viu por alguma razão. E aqui, na descrição, quando você clica na descrição de todos os vídeos, aparece o daqui, ó. Primeiro link é do Quinta Elemento. Estou lá toda sexta-feira no Notícias de Quinta. Só notícia absurda para dar risada. Aí tem o canal de cortes, que parei de atualizar ele, tem um bom tempo. Tem o Patreon, tem o LinkTrick, tem todas as redes. Aí tem o meu canal secundário, que eu saio passeando todo dia de manhã. E tem o Twitter, Instagram, Facebook e o canal Telegram. Todo dia eu posto o link lá no Telegram. Eu também mando os vídeos quando eu play, está ali o link. E eu também posto no Twitter. Então, assim, peço a vocês de coração. Vai que um dia acontece uma coisa comigo, aí ninguém vai saber. Quem tinha um link pode assistir o vídeo desde as 8h15 da manhã. Então, pode ter... Deu 9h da manhã. Não tem uma live aberta e o vídeo não apareceu. É porque tem algum problema na plataforma. Eu até já avisei, ó, pessoal, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E talvez o link já esteja disponível. Não tem como. Só se tiver um apocalipse, eu estou com o celular aberto. Tem que ser 9h da manhã, gente comentando. Nada nos para, né? Nada não, né? Assim, o que depender de mim, nada para. Mas vamos lá. Vamos começar com o vídeo. Tinha que dar esse aviso. Porque muita gente ficou perguntando ontem. O vídeo só normalizou às 11h da manhã de ontem. Não foi nenhum... Ai, não sei o que aconteceu. Foi na plataforma. Mas vamos lá. Sobre o ato do dia 25. Comentamos ontem que a Gaviões da Fiel, né? A torcida organizada lulista, impediu pessoas de utilizarem transporte público. Público. Aí você vê. A jornalista Mililacombe, no UOL, com todo o seu ódio, é legítimo barrar manifestante de extrema direita de entrar em vagão. Mas como assim? Quem que define quem pode e quem não pode? São pessoas comuns, trabalhadores. Marcelo de Carvalho fala o seguinte, ó. Exemplo do que eu disse há pouco. Essa criatura deveria ser processada e presa por incitamento ao crime, por segregação. Isso é inadmissível, exatamente como seria contra manifestantes de esquerda. Ela, ou ele, sei lá, é uma vergonha e deveria ser proibida de escrever incitação aberta ao crime para um órgão que vem da linhagem do senhor Otávio Frias, a quem eu conheci, que é a turma do UOL. E aí, a mesma UOL, batendo um papo ontem, aquela senhorita ali na direita, Madalene Laxo, amiga íntima do Ayan, aquela que, inclusive, tá num vídeo clássico que o Fábio Panuzio, o Fábio Panuzio e sua filha de um lado, o Ayan é a Madalene do outro, e aí o Panuzio fala, pô, o trabalho que vocês dois estão fazendo na CPM das fake news é importantíssimo, vocês estão trabalhando, assim, ela tá no epicentro da perseguição. Se hoje o Brasil vive uma inquisição, uma perseguição contra todas as pessoas de direita, é graças também a Madalene Laxo, mas ela trabalhou ativamente para isso acontecer. E eu tô dando essa mini biografia porque você vê o comentário de uma pessoa como essa, que odeia a direita, sobre o ato, dia 25, mostrando assustada com a quantidade de gente, eu acho que tem um peso maior, né? Ela ter que assumir a força da direita, mesmo ela tendo trabalhado por anos para criminalizar a direita, né? Foi um banho de água fria. Vamos ouvir juntos. Olha, Fabiola, me assustou tanto de gente. É? É muita gente. Olha! É muita, muita, muita. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso que eu tô falando, porque entre a realidade e a gente se convencer de uma realidade alternativa, às vezes tentar se convencer de uma realidade alternativa, ah, foram dois quaterões, ah, foram três quaterões. Não, foi muita, muita, muita gente. E isso não tem nada a ver com o que vai acontecer judicialmente com Bolsonaro, não pode ser a tentativa deles. Mas o que a gente vê é, ali, não sei se tinha só o bolsonarista, não. Não acho que seja isso. Conheço pessoas que nem gostam do Bolsonaro que estavam lá. De repente, o Bolsonaro conseguiu catalisar em torno da figura dele, de maneira definitiva, o sentimento do antipetismo. Porque esse era um ato flutado até o presidente Lula importar para o Brasil a guerra israel-palestina. Não tinha, assim, nem nas redes bolsonaristas tinha essa vontade de comparecer. O presidente Lula importou isso para cá e a gente estava ouvindo o pessoal falando de como Jair Bolsonaro controla as pessoas que são as mais aguerridas, que às vezes estavam querendo gritar contra o STF, contra isso, contra aquilo, nada. Enfim, eu fiquei assustada porque eu julgava já uma força política combalida, indo para um day after de quem que ia herdar esse estólio, fazendo um rescaldo, mas ele foi ressuscitado pelo Lula e mostrou nas ruas uma força que o petismo não consegue mostrar. Mostrou uma força que o petismo não consegue. Estou assustada. Assustada. Olhem a gama de jornalistas das mais diversas frentes falando a mesma coisa. Manifestações gigantes e, mais importante do que isso, tinham pessoas lá que não eram bolsonaristas, que nem gostam de Bolsonaro. Olha como está o Brasil depois de um ano. E a quebradeira econômica, ela está por vir. Ela deve começar mesmo aí depois das eleições, porque, na verdade, ela deve começar no metade do ano, mas a imprensa vai esconder para ajudar o Lula. A Globo vai abafar. Só que depois das eleições vai ficar difícil segurar o quebra-quebra. 2025, rapaz, promete, viu? Olha que a gente não chegou nem no terço do 2024. Não acabou, deu o primeiro trimestre. Aí, quem também comentou foi o Breno Altman. Na live completa, bem interessante. Eu até vi um recorte dele maior. Quem fez foi a Atsuka, ela colocou lá no Twitter, um recorte de 10 minutos. Eu não vou dar play aqui em 10 minutos, ele fala muita coisa. Ela até deu uma aceleradinha. E aí o Breno Altman, ele vai discorrendo sobre algumas ideias, que quem acompanha os debates da esquerda, não são muito novas. A esquerda esquerda, aquela esquerda tradicional, não é esquerda woke, esquerda, comunistão, socialista, os operários, classe trabalhadora. Essa turma está preocupada com algumas coisas, não é de hoje. Eles estão falando o seguinte, cara, olha, o Lula vassalo do Biden não está conseguindo deixar de ser vassalo do Biden. E isso está significando que a esquerda está sendo tragada pelo que eles chamam de direita liberal. Agora eles já falam por assim, que é o establishment. O establishment como um todo. É o centrão, é os partidos de centro-esquerda, são as instituições democráticas que eles se referem como instituições burguesas. Ele está falando, pô, a gente está perdendo toda a nossa força, todo o nosso apelo, não tem discurso, não sabe o que fazer e estão perdidos. E aí é engraçado, porque o Breno Altman vai responder ao comentário que mostra o cenário das coisas, a única ideologia que o petista possui hoje é perseguir, perseguir, perseguir e perseguir. O ódio dos petistas está num patamar sem igual, que nem mesmo petistas que ainda raciocinam conseguem aturar. Vamos dar uma escutada aqui, que o Breno Altman tem a falar sobre as manifestações. O setor estava certo, o STF deveria ter proibido essa manifestação e Nelesville marcou essa data, 25 de fevereiro, porque coincidia com a reunião da extrema-direita mundial, com Trump, Milley e outros líderes e até o Bananinha, a cria do Bananinha. Posso comentar esse superfete? Terezinha, com todo respeito, eu não posso concordar com você. Se o STF proíbe essa manifestação, significa dizer que as nossas também podem ser proibidas em algum momento. Isso significa dizer que nós estamos terceirizando completamente para o STF como obrigação e uma tarefa das forças de esquerda. Nós não podemos acreditar que o cerceamento da liberdade de manifestação, controlado por uma instituição da democracia burguesa, como o STF, seja o caminho para enfrentar o bolsonarismo. Esse é o nosso erro. A terceirização do protagonismo político é a esquerda não assumir o protagonismo político. Esse é o problema, a essência do nosso problema. A transferência da tarefa de enfrentar a extrema-direita para as instituições e mantendo as pessoas em casa. A gente não está convocando as pessoas para lutar. Nós estamos transferindo para o STF. Proibir a manifestação seria o cúmulo dessa política. E proibir a manifestação com base no quê? Não importa. Uma prevenção de alguma coisa que poderia acontecer não pode, né? Proibir ou prender alguém como prevenção. Não pode, né, tia? Você vê que a galera só sabe perseguir e está se batendo cabeça. Por quê, pessoal? É aquela coisa... Vocês conhecem alguém que virou de direita e depois voltou a ser de esquerda? Eu acho que não. Só acontece de uma vez só. E o que ele está falando é o seguinte, cara, o pessoal tem caso, o pessoal não quer combater. Você não tem mais nenhuma ideia para apresentar. A pessoa vai ser de esquerda por quê? Porque a Rede Globo mandou? É basicamente por isso. Só existe isso. Não existe mais nenhum arcabouço de ideias. Foi esvaziado. Você agora só tem um governo entreguista que trabalha contra o Brasil para favorecer os campeões nacionais em detrimento do povo. Não nem em detrimento, né? Na verdade, colocando para o povo sustentar os campeões nacionais. Esse é o Lula. E aí a esquerda já chamou para manifestação flopada. E ontem... Eu nem coloquei aqui nenhum tweet, porque não ia dar tempo. Diversos perfis grandes, diversos jornalistas conhecidinhos de esquerda estavam falando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que vocês convocaram isso? Vai flopar? Vai flopar? Vai ser um fracasso? Vão fazer piada da gente? A própria esquerda já sabe que vai flopar. Mas está ali, ó. 24 de março, marcaram manifestação com mais tempo que Bolsonaro. Bolsonaro marcou dia 12 para dia 25. Foram apenas 13 dias. A esquerda está marcando com um mês de antecedência. Aí, as frentes. Povo Sem Medo, Brasil Popular, decidiram convocar um dia nacional de mobilização. Em reunião conjunta, as organizações acertaram atos pelo país para o próximo dia 24 de março. participam do encontro, entidades incluindo UNI, MTST, MST, MNU, CMP, MMM, além das legendas PT. O PT está nessa. Pessoal e o PC do B. A mobilização visa não deixar guarda-bargem de ameaça à democracia. A esquerda precisa se organizar e responder ao ato de Bolsonaro. Afirma o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, Aldo Fornasieri. E aí, essa turma está falando que nessa manifestão vai pedir, inclusive, a prisão de Bolsonaro. Eu acho que se fizer isso vai ficar bem claro, né? Todo o clima de perseguição que está acontecendo. Tudo na mesa para dar errado. Está tudo na mesa para dar errado. Governo Lula está sofrendo, assim, uma queda. Perdeu a mão de um jeito, assim, nos últimos dois meses, a coisa degringolou de um jeito que eu acho que nem o maior dos videntes conseguiria prever. Aí eu olhei isso aqui também e falei, mas peraí, pô. O que está acontecendo? O Lula, com toda a força que tem, com Lira lá, ainda está se preocupando com coisas como essa? Será que a gente tem algum motivo para a gente se empolgar? Eu falo, por exemplo, porque até o momento eu estou 100% incrédulo em relação ao impeachment. Agora estou 99,9%. Mas está ali, ó, o governo ameaça tirar carga e verba de deputados que assinaram impeachment de Lula. Não sei, viu? Estou 99,9%, não estou mais sem. Abriu 0,1%. Membros do governo afirmaram a parlamentar da Câmara dos Deputados que aqueles que assinaram o pedido de impeachment contra o Lula, por ele ter comparado aí a questão lá do Oriente, irão sofrer consequência do Executivo. A informação foi dada pelo José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. Aí, comentários de não-bolsonaristas. E aí depois eu mostrar mais uma análise do consórcio pedindo Lula, pelo amor de Deus, reage. E aí o Lula reagiu, mas piorou. Ele piorou, ele piorou. Ele foi reagir e piorou. Lula não foi eleito com os votos apenas do PT e da extrema-esquerda. Ele foi eleito com o discurso de união do país. E por isto, ao invés de convidar uma Manuela para vice, como fez o Haddad em 2018, ele convidou o Alckmin para as eleições de 2022. Contudo, depois de eleito, esqueceu. Hoje age como se todos os votos que o elegeram foram nele e não na frente que o representava. Na eleição anterior, algo similar aconteceu, né? O Lula teve feito um governo de polarização em radicalismo e, por não trabalhar pela reconciliação, ouvindo mais os radicais, suas falas de improviso contra Israel e apoio a ditaduras e outras coisas, seu radical ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, o bicho é radical, meu Deus do céu, a política externa, também contribuíram para lotar a paulista ontem. Espero que Lula veja e ouça o recado da avenida e de uma grande parcela da população e seu governo desradicalize para a paz do Brasil e unidade dos brasileiros acima da política partidária. Governantes que são eleitos em voto democrático popular não podem se tornar ditadores, precisam ter sua linha clara de governo, de linha partidária, afinal, venceram as eleições, mas precisam governar com respeito para todos e saber que a oposição continua viva depois das eleições. Aí vem o Estadão. Ato bolsonarista deixa alerta para Lula. Ou muda, ou há grande risco para a reeleição. Eita, Lula, Lula, pelo amor de Deus, Lula, faça alguma coisa, Lula. A gente não aguenta mais o Bolsonaro. Gente, você vê, é uma união. É uma união de todos os veículos de mídia com Lula, com o Partido Democrata, todos os globalistas, as ONGs, contra um cara só. Um cara só. Isso aqui eu fico de cara. Tem que juntar toda essa gente para enfrentar um homem só. Que nem a caneta tem. É uma bique. Se a justiça eleitoral resolvesse marcar novas eleições presidenciais para daqui a 15 dias, o resultado é incerto. Absolutamente incerto. Rapaz, não tem mais como. O que o Lula conseguiu, o que o Lula conseguiu, e, gente, olha só, não tem governo. O que o Lula faça é que vai conseguir manter a sua popularidade sem derreter nos próximos anos. É improvável. O país está quebrando. Infelizmente, o país está quebrando. E quando a economia quebra, o povo vai sentir e vai ficar muito satisfeito. Muito satisfeito. Há meio de dois anos, ambos se enfrentaram e Lula, por uma margem mínima, conseguiu a vitória. Com a diferença de menos de dois pontos percentuais, algo ínfimo para um país que tem mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar. Nesse sentido, a manifestação deste domingo, sem uma bandeira muito clara, mas com o objetivo de ser um desagravo ex-presidente, mostrou de maneira substancial que a força mobilizacional do bolsonarismo segue intacta e que essa porção da sociedade brasileira continuará garantindo vida às pretensões políticas de Jair Bolsonaro, independentemente de qualquer coisa. Com esse eleitorado fixado na oposição e sem qualquer mostra de desmembração, Lula não pode perder quem garantiu a vitória a ele em 2022. E eu acho que ele já perdeu uma grande parte. Dois grupos fundamentais que estão sob ameaça de dispersão em função de um governo que tem sido menos amplo do que a propaganda eleitoral garantia e entregando muito menos resultado prático do que se esperava. Assim, na boa, só idiotas acreditam no Lula. Na verdade, o Lula não prometeu nada. Quem prometeu foi a Globo, junto com o consórcio. O Estadão é cúmplice do que está acontecendo. Aí, eles falam que tem dois grupos. O primeiro, para mim, não interfere muito, porque é uma parcela pequena da sociedade, que são as pessoas pertencentes da classe A e B1, que temeu a ameaça de uma tirania bolsonarista, caso Bolsonaro fosse reeleito. O segundo, esse sim é muito mais importante, é a chamada classe C2, que pode ser alcunhada de swing vote brasileiro e tem mostrado níveis de insatisfação com o computo econômico e de serviços essenciais. Lula se escorou na construção de uma frente democrática para enfrentar a ameaça que o bolsonarismo representava. Houve uma parcela considerável da população nas classes mais altas, que por medo do que seria o resultado de um segundo governo, acabaram votando no Lula. Isso se expressa em algumas lideranças políticas que foram grandes opositoras ao petismo. Aí, vejam quem apoiou. Amoedo, Roberto Freire, Serra, Fernando Henrique Cardoso, um dos exemplos. Lula venceu o Bolsonaro em zonais da região mais rica da capital paulista. Na Vila Mariana, Lula ganhou por 54 a 46. Em Perdizes, 56 a 44. Lula é o candidato das elites. Esses bairros, no primeiro turno, tinham mostrado ganho de força na terceira via, tendo Simone Tebet desempenhado de grande votação, é a turma dos orgânicos da agenda SG. Já no governo, Lula tem tomado posições que desagradam a parte desse eleitorado que ele foi fundamental para a vitória. Ao flertar com o grupo H e atacar Israel de maneira absolutamente despropositada, fazendo comparações com um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, Lula se mostra muito menos amplo e aberto ao diálogo do que se propôs durante o período eleitoral. E aí ele lembra da pesquisa recente que mostrou que 83% da população reprovou a fala do Lula. O maior risco para o governo, entretanto, está na classe C2, uma porção significativa do eleitorado que se encontra principalmente na periferia das grandes cidades e no encontro dos centros dos médios e pequenos municípios. Conhecida por sua volatilidade eleitoral, essa classe define voto essencialmente por dois fatores, renda e serviço. Com o aumento desenfreado dos preços dos alimentos, o brasileiro tem tido a diminuição do seu poder de compra. É que eu fiquei de cara, porque a imprensa todo dia faz questão de falar que a inflação está abaixando. Não, não tem inflação, é deflação, o preço não para de cair, o preço não para de cair, o quilo da carne está a dois reais, só falta falar isso. E o cara agora, no análise séria, quer um recado para o Lula falar, irmão, a inflação está galopante, Lula. A comida está muito cara, Lula. Está muito cara, Lula. E vai piorar, infelizmente, porque esse governo não tem direção. Esse governo não tem um plano, não tem um projeto para o país. Nos últimos dez anos, o IPCA, que é o índice de inflação, subiu 88% e tem impactado na queda do poder de compra do brasileiro. A subida de itens básicos, como arroz, feijão, legumes, tem assustado quem vai a um supermercado fazer compras. E aí, chegando nos finalmentes, a careste afeta diretamente o imaginário do eleitor em relação a Lula. Feito sua aposta em 2003, Lula sempre tratou a questão da comida no prato como sua bandeira. Teve lá fome zero, Bolsa Família veio com a lógica de garantir ao brasileiro que ele pudesse fazer pelo menos três refeições por dia. Esse aumento desenfriado dos preços afeta no âmago o governo federal. Esse é um ponto de quebra de expectativas, o que é extremamente perigoso para um político. A crise da segurança pública é outro ponto que precisa de atenção, mais do que especial. Em 2018, a grande discussão eleitoral era a violência pública. O Rio de Janeiro estava sob intervenção. Não havia um dia sequer que a cobertura jornalística não mostrasse os desdobramentos das ações do Estado mais turístico do país. Temer chegou a criar um ministério da segurança pública. Todo dia tem notícia porque a Globo também segue abafando. O fato é que Bolsonaro representava uma resposta épica para o caos da segurança pública. Um capitão do exército com discurso combativo encaixava para boa parte dos moradores da classe C2 que vivem com grupos que estão à margem da lei. E aí se encerra. A insatisfação popular pode ser derradeira para o projeto de reeleição de Lula. Diferentemente do seu primeiro mandato, que mesmo passando pelo escândalo do Mensalão, Lula conseguiu achar um nicho eleitoral e aumentou sua base de aprovação. O contexto atual é outro. O bolsonarismo é presente e o adversário não desarmou. Lula precisa entender esse novo momento se não quiser deixar a cadeira de presidente daqui a dois anos. A frente ampla não pode ser só eleitoral. Precisa ser prática. Dessa vez, a estratégia não pode ser nichar como foi outrora. A vitória foi muito magra para pensar que estava tudo resolvido. Urge expandir. Se não mudar, a chance de retorno do bolsonarismo é real. E ainda tem alguns outros fatores, né? Que são os fatores externos. A eleição do Trump, né? A gente vai falar disso hoje. A gente vai falar disso hoje. Só que, enquanto ele fala que é urgente o Lula parar de loucura... O Lula não vai parar. Não tem chance. Você não ensina truques novos a um cachorro velho. Ele é um macaco velho, né? Eu não sei. Mas você sabe do que ditado que eu estou falando. O Lula ontem chamou um chapa branca para tentar ajudá-lo. Mas não deu muito certo, não. Era melhor não ter feito entrevista. Mas antes de falar sobre isso... Olha como está o tom da imprensa. Gente, eu não trago em vídeo matérias de blogs de direita, né? Sites do submundo da internet. Como a turma gosta de falar. De influenciadores, pessoas incapacitadas, radicais. Não. Eu trago o que sai no consórcio. O que sai nos veículos que apoiaram o Lula. Matérias que... Se essa matéria estivesse no ano passado, eu teria trago no ano passado. Não é bom você trazer as matérias críticas ao governo para o país do consórcio. Mas não tinha. Era a lua de mel. O Lula podia peidar. Nossa, eu cheirei o peido do Lula. O peido do Lula é muito cheiroso. Não ia ter discussões. A Mônica Bergamo falando como a bufa do Lula tem um sabor, sabe? De chanel número 5. Era assim. Era uma babação de ovo sem igual. Hoje você tem a Mônica Bergamo, continua nessa. Você tem a Miriam Leitão. Mas, tirando os passapanistas série ouro, né? Picanheiro extremo. A grande pai é a Lula. Tá ruim, viu? Tá muito ruim. E aí, antes da entrevista do Lula ontem, ele recebeu um espécie de aviso. Céu, esse texto, ele foi amplamente compartilhado. E eu digo que esse texto foi amplamente compartilhado, não pela direita. Eu tomei conhecimento desse texto porque diversas pessoas que fizeram campanha ativa e são, assim, histéricos. Histéricos em relação a Bolsonaro. Tipo, Kyle Blinder, Alexandre Schwarzman. Tava todo mundo compartilhando esse texto. A imagem, né? Do jornal impresso da Folha de São Paulo. Tava todo mundo compartilhando isso. Leonardo Coutinho também compartilhou. Então, são pessoas que não são bolsonaristas. Esse texto rodou, né? A elite AB1. Foi o eleitorado que o estando falando Lula, pelo amor de Deus, Lula. Reaja, Lula. Cê está desidratando. E aquele ali, ó. Lula envergonha o Brasil. A analogia que ele fez é a cintialógica e a história que serve apenas para incitar polarização e preconceito. Aí a Lígia Maria que escreve lá. Faz umas coisinhas antes. Papapá, pipipi. Mas depois fala o seguinte, né? Que o Lula, ele resolveu inovar. Durante o evento na Etiópia, diz que só há um paralelo na história para o que está acontecendo lá no Oriente. Que foi a tragédia lá no Zid de 1940. Lula foi parar na lei de Godwin. Sem escalas. Que é uma lei que fala assim. Todas as pessoas na internet, no final do dia, falaram Ah, esse cara é ista. Esse cara é ista. Ou é pra nuismos. Poderia ter saído bem com argumentos legítimos. Como o seguinte, falar, não, cara, o que está acontecendo aqui é um absurdo. Faz uma comparação do que está acontecendo lá na Europa, leste europeu, Rússia versus Ucrânia. Ou o que aconteceu em Ruanda, que se for, 800 mil vidas. Mas não. Lula teve que pegar a maior tragédia datada, registrada, para falar, não, é só dessa vez. Mas nesses casos, não agradaria a militância de esquerda. Que com seu anti-americanismo datado, venera a autocracia russa e sonha com a cessão de um fantaseu do sul global. Que foi um ponto também que a gente abordou, ó, desde o Day Zero. Do primeiro dia. Quando tinha ninguém comentando, falei, ó, gente, o Lula não fez isso à toa. Ele não fez. Ele fez isso porque a esquerda está desesperada. Veja o Breno Altman. Veja o Breno Altman. É, você fala do Breno Altman. Que é o que o Rui Costa pimenta diz, o Atos também começa sobre isso, os influenciadores que ainda pensam, ó, a gente está perdido, a gente está terceirizando todo o problema, a esquerda segue desidratando. O Lula quis dar um fôlego. Criou esse caos. Essa tragédia foi um evento excepcional. Nunca foi criado um aparato, sabe, de destruição em escala industrial que tirou a vida de tantas pessoas. E isso em tão pouco tempo como o que ela na Alemanha. Aí diz que, de fato, há exceções, ações de seu exército que são bárbaras e condenáveis. A gente até fala, olha, Lula, o que está acontecendo lá realmente tem coisa que é condenável, que dá para criticar. Mas para criticar esse descalabro, não é preciso aviltar a lógica e relativizar nessa tragédia só para afagar sua militância. Acabando a lei de Godwin, Lula apenas incita a polarização política, preconceito e de lambuja ainda em vergonha o Brasil. E aí chegamos, não chegamos, é porque isso aqui aconteceu antes da entrevista. Era para comentar, mas o Brasil está daquele jeito. Ele é um idiota. Diz o ex-premier de Israel sobre Lula. Em entrevista ao apreendador britânico P.S. Morgan, Naftali Bennett criticou falas do Dilma classificando, né, que a operação lá foi um, enfim, vocês estão entendendo. Lula é idiota. O que mais que eu posso falar? Aí sim, chegamos ontem. Lula, eu acho que assim, a turma falou, cara, quem que a gente pode pegar que é do consórcio? Que é do consórcio, que é inteligente. Vai fazer uma entrevista guiada para passar pano. E a gente tentar, sabe, estancar essa crise. Chama o Kennedy Alencar. Chama o Kennedy Alencar porque o Renato Zé Vê está meio queimado. Brothers 4x7 não dá. A turma da Globo, a turma da Globo tem um limite, né, e está muito escancarado, é difícil. Vamos, chama o Kennedy Alencar para fingir que não é da Globo. Aí chamou. Não adiantou. O cara cruzou a bola de mão. Pegou a bola de mão, jogou. Vai, Lula. Sem goleiro. Sem goleiro. O Lula chutou para... Pior que Bajo na Copa de 94. Pior que Bajo na Copa de 94. Ele teve a chance. Podia fazer gol de mão. Não. Isolou. Lula disse, ele não usou a palavra. Ele não usou a palavra que começa com a letra H. mas ele citou a tragédia e fez a comparação com o alemão lá do bigode. Ou seja, é como você falou o seguinte, né? Não. Eu não falei que você é um cozinheiro ruim. Eu só falei que toda vez que você faz comida você queima. Você não falou que você é um cozinheiro ruim. Eu falei que toda vez que você faz comida sua comida é um lixo. É um lixo. Mas você não é um cozinheiro ruim. Mas toda vez a comida é um lixo. É. Falou. Sem falar. O Lula desafia a lógica como a menina disse. Ele teve a chance. Isolou a bola. Historiadores são unânimes ao afirmar, né? Que é o que aconteceu, cara. Que o Lula fez comparação é a palavra que ele deixou de falar. Aí o Samuel Pancher até coloca ali, né? O presidente realmente não usou a palavra. Ele disse, né? O que o alemão lá fez com os judeus. O dicionário diz que existe uma palavra. Existe uma palavra para descrever isso. E é exatamente a palavra que o Lula não disse. Às vezes você não precisa expressar a palavra para você falar dela. E aí o Samuel Pancher inclusive nos mostra o que a ideia do Lula é para falar. Não, que a imprensa brasileira distorceu o meu discurso. Talvez não foi só a imprensa brasileira, né? Foi a imprensa internacional. Inclusive, inclusive, até a EBC. A estatal. Até a estatal do Lula distorceu ele, né? Coitadinho. Está todo mundo contra ele. Está perseguindo ele. A imprensa internacional também foi unânime em noticiar que Lula se referiu à tragédia. Incluindo, vejam só, a página em inglês da Agência Brasil Veículo Estatal. Está aqui, ó. Agência Brasil primeiro. Reuters. CNN. É o Jazira. É um complô. O mundo todo está contra o coitado do Lula. Ah. E aí, piora. Porque tudo que ele está fazendo, gente e eu estou falando para vocês nos últimos dias que petista está movido por um ódio sem igual porque é sem igual. Eles só falam de ódio. É só ódio. Só coisa pesada. E aí estão saindo pesquisas e pessoas que não são de direito estão denunciando isso. Pesquisas em universidades, institutos respeitados. As ações israelitas registram aumento de 263% de denúncias de preconceito em escolas após a fala de Lula. O negócio está desenfreado. E as pessoas falam Lula, pelo amor de Deus, ele teve a chance ontem e chutou para cima. Aí eu estou falando que só piora. Alexandre Schwarzman você vai ver as outras para a Folha de São Paulo? Economista. Com certeza está na série A+. Ah, deve ter A+. Pode ter Rank S como tem no videogame deve ser Rank S. Isso aqui é até me diga demais. Olha quem estava lá na Fundação Palmares. Eu não estou falando o Lula na foto, não. Ali é o Lula. Eu sei que é o Lula ali na foto. Eu estou falando na direita ali, ó. Olha o Saitenório, o extremista. Voltou. mais uma vez para dentro do governo. Aí o Schwarzman diz, rapaz, de novo, cara? De novo? Vocês estão recebendo esse cara, esse extremista? É um absurdo? E aí rodou, né? Obviamente. Fora da bolha da direita. Aí pegou tão mal, mas tão mal, que a Fundação Palmares apagou a foto. Isso que só foi uma agenda institucional com o Saitenório. Pedir desculpa. Pô, meu Deus, foi sem querer. Foi, ó. Ninguém acredita. Ninguém acredita porque o Lula não tem dobro a meta. Aí, assim como eu falei para vocês ali no início sobre a Madalene Laxo, seguidora, Michelle Prado, que também é da turma, amiga do Ayan, é uma pessoa que também contribuiu para criar esse estado das coisas. e ela traz algumas informações interessantíssimas sobre o Saitenório. Que num país sério, meu amigo, ó, eu acho que ia estar todo mundo na porta do Pássaro do Planalto com o microfone para falar, e aí, Lula? E agora? E agora? Qual a desculpa, Lula? Explica aí. Que tá... tá ruim, viu, cara? Deseio que eu tô mentindo. Vamos ver. Essa mina fez uma trade bem interessante. Ela tava dando RT na Fundação Palmares, mas eles excluíram o tweet, né? Então tá mais disponível. Inadmissível e cada vez mais preocupante a livre circulação do extremista de esquerda e apologista do Grupo H. Esse cara, ele fez, assim, comparações absurdas. Assim, realmente preconceituosas. Debochou publicamente. Da menina que tava... Enfim, né? Muito machucada nas suas partes íntimas. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu não vou ler. São coisas absurdas. Mas aí, isso não é tudo. Não é tudo. E ela começa a trazer informações novas que até então eu não tinha visto do Said Tenório. Said Tenório é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal. O presidente... Ó, o Said Tenório é o vice. O presidente, o cara que tá acima dele é o médico Amad Sherrada. Acho que é assim que se pronuncia. Sherrada. Vamos falar que é o Sherrada. Sherrada é irmão de um dos cofundadores do Grupo H e criador do braço que tem a sua herramienta pra fazer o serviço da organização. Salah Sherrada qual é o fundador do Grupo H irmão do presidente do Ibraspal. Que o Said Tenório o lulista é vice-presidente. Só que não para por aí, não. O irmão do presidente do Instituto não tá mais entre nós desde 2022 em 2002 quando teve um ataque por Israel. Enfim, sob acusação de tocar o terror. O Sherrada esse cara aí irmão do presidente da Ibraspal ainda é cultuado com o Marte sob sua liderança as brigadas conduziram números ataques que o cara tá com o negócio lá ele abre a jaqueta e leva um monte de gente junto. Olha o tipo de ação que esse cara organizava do grupo dele. e foi corresponsável pela modernização das ferramentas que o grupo H usa. Aí você fala ah, mas o irmão não tem nada a ver com esse cara. Tá bom. Esse cara é um Marte. Gente, olha só. Marte é quando você, né, não tá entre nós em torno de uma causa. Você entregou sua vida por uma causa. Aí a Michele Prado fala apologia a esse tipo de ação sair desse mundo pra ir pro outro e levar uma galera junto com você é uma característica presente nessa turminha do mal. O senhor Tenório esse daí que tá visitando diversos órgãos do governo tem um artigo enaltecendo isso. Tá ali, ó. Mártires Fonte de Inspiração e Esperança. Ali embaixo, ó. Saí de Marcos Tenório publicado em 2021 no site vermelho o site lulista. Você fala assim rapaz e nesse artigo inclusive ele presta deferência ao irmão do presidente do Ibraspal que foi o que mandava a galera tá piorando, né? O presidente do instituto Charreda também vem circulando livremente em setores do governo tem mais de uma dezena de posts explicitamente preconceituosos e fazendo apologia ao Grupo H. e em relação ao dia 7 dos 10 que foi quando começou toda essa confusão no YouTube do ano passado ele tratou o que aconteceu aquela festa que teve que o pessoal chegou, né? E muita gente veio a falecer ele falou que foi uma heróica operação. São essas pessoas que transitam dentro do governo. mas isso também não é tudo esse rapaz do Ibraspal parece ter laços com o PCO na semana passada onde é que estava o Rui Costa do PCO? ele foi para o Catar, né? lá no Catar ele se encontrou com ninguém menos que a principal liderança do Grupo H e aí a Michelle para de fazer uma pergunta rapaz, quem que intermediou esse encontro? Gente, você não vai para um país e fala assim é o que eu vim aqui cheguei você procura no Google, né? você não procura no Google onde é que o Ismael Ranier mora não é assim, né? você não bota no Google você vai lá e fala eu sou o Rui Costa do Pimenta do PCO eu vim aqui te ver não é assim tem que ter intermediação quem foi que intermediou? mas se pensam que acabou estão errados tem mais dias antes do dia 7 de outubro o presidente e vice-presidente do instituto o Saí Tenório e o Charred eles foram recebidos pelo Alexandre Padilha o ministro é de relações institucionais do Lula meses antes o governo já havia se ocupado em intervir no episódio com o Cherrada quando ele foi preso no aeroporto do Panamá na notícia da Globo retido no Panamá o Cherrada deve ser deportado lá vai a turma do Lula salvar ele e esse instituto que tem o Cherrada com o presidente e o Tenório como vice está oferecendo prêmio em dinheiro para acadêmicos escreverem artigos com obrigatoriedade de fazer relação entre ismos para você poder justificar o estado das coisas você pagar a galera produzir artigo científico para referendar a tua tese o Ibrus Paul está oferecendo dinheiro para que acadêmicos avalizem as falsificações históricas que o presidente do instituto e o vice-presidente já disseminam online além de antiético é uma tentativa de produzir astroturfing para manipulação do debate público e aí tem duas perguntas que tinha que estar todo mundo com o microfone na boca do Lula primeiro por que esses dois indivíduos que são tão preconceituosos isso de forma recorrente por que eles são recebidos em setores do governo não é a primeira vez não é a primeira vez muito estranho olha as falas do Lula segundo quem também deu enquanto do PCO com o líder do grupo H lá no Catar essa é a turma da esquerda no Brasil essa é a turma mas os extremistas são os bolsonaristas natureza né mas vamos lá vamos voltar para mais um foco de problema além de todo esse desgaste que vem tendo e eu não acho que o Lula vai mudar assim tem coisas que são mais fortes a natureza se impõe muitas vezes o Lula é isso ele vai continuar sendo isso e os petistas estão cada vez mais odientes já deu errado para mim e aí tem outra coisa que pode dar muito errado para o Lula e cada dia que passa eu estou achando que isso vai ter um impacto muito maior no Brasil espero que o Biden ganhe as eleições disse o Lula o vassalo dele eu espero que Biden ganhe as eleições espero que o povo possa votar em alguém quem tenha mais afinidade eu tenho visto o Biden porta de fábrica o discurso do Biden desde o começo até agora em defesa do mundo do trabalho será? segundo Lula e aqui foi o que eu disse para vocês na introdução o atual presidente norte-americano é a maior garantia para a sobrevivência do regime democrático não apenas nos Estados Unidos mas em todo o mundo vamos ver a fala do Lula embora eu não seja eleitor americano não tenho dúvida não tenho dúvida eu obviamente acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos no mundo para o Lula no Brasil quem é democrático? Bolsonaro ou ele? na Venezuela quem é democrático? o Maduro ou a oposição? na Argentina quem é mais democrático? o Milley ou o Sérgio Massa? na Colômbia quem é mais democrático? o ex-guerrilheiro Petro ou a oposição? vocês estão entendendo? para a esquerda sobreviver meu amigo é a garantia é o amigo Biden é quem chancela tudo tudo mas tudo ao longo do ano passado tiveram várias notas mostrando como eles interferiram para salvar a democracia sem minhas palavras para ajudar o Lula este ano este ano também já saíram notas falando mais sobre isso e também de sabotagens que fizeram contra Bolsonaro até por paz do próprio Itamaraty e alguns diplomatas pelo mundo e aí na esteira dessa questão do amigo Biden Patrícia Campos Mello que eu acho que todos vocês devem conhecer entrevistou a diretora da Open Society Fundação do Soros eleição de Trump ameaçaria a democracia do continente tradução não vai dar ruim para o Lula vai dar ruim para o Lula as Américas realizam sete eleições gerais neste ano e a que mais desperta preocupações na Open Society fundação do bilionário George Soros que apoia causas progressistas é dos Estados Unidos segundo Eloisa Griggs diretora executiva interina da Open Society para América Latina e Caribe uma vitória de Donald Trump fortaleceria a ultradireita no continente poderia colocar a democracia em cheque em vários países ou seja o Lula vai entrar em cheque e aí Lula e aí pai vai fazer o que vai brincar de bambã em popó vai dar ruim Lula aspas a gente vai ver essa frase completa qual foi a pergunta que ela respondeu isso os Estados Unidos tiveram um papel histórico complicadíssimo na região com apoio a governos autoritários tradução o Trump lá atrás apoiava Bolsonaro governo autoritário mas na gestão Biden nessas duas situações eleição do Brasil e Guatemala o país atuou em defesa da democracia em defesa do Lula isso teria sido muito diferente se não fosse o governo Biden Lula é o vassalo do Biden se não fosse o Biden acho que não tinha Lula né aí começam as perguntas das sete eleições qual mais te preocupa não tem como não falar nos Estados Unidos as eleições americanas sempre afetam a região mas neste ano tem uma dimensão muito maior durante anos existia a ideia de que grupos minoritários votavam nos democratas as minorias população negra latina iam se tornar a maioria demográfica nos Estados Unidos e elas apoiavam os democratas só e as eleições recentes mostram que isto se confirmou que os negros têm apoiado cada vez mais os republicanos isso tem a ver com o fato o partido democrata que se identificava como legenda da classe trabalhadora ser visto cada vez menos focado nos direitos dos trabalhadores isso daqui não é igual o PT que era o partido dos trabalhadores e se tornou cada vez mais o partido dos banqueiros é generalizado o problema o amigo Biden está igual o Lula há também preocupações mais específicas a população jovem está desmobilizada foi discordada por política externa existe um incógnito nos Estados Unidos questão econômica o consenso sobre o que que a economia vai bem isso ajuda só que agora a economia está relativamente bem mas não se traduz em aprovação para o governo porque tem problemas que estão emergindo na sociedade como violência insegurança em modo geral futuro sonhos propostas lacração chata que é a agenda do OUK não está claro essa população ainda vai sentir a melhora econômica se vai se refletir em apoio ou se de alguma maneira o momento extremamente polarizado que vivemos faz com que a questão econômica tenha menos impacto do que tinha questão educacional também muita coisa aí a Patrícia Campos Melo pergunta os Estados Unidos tiveram um papel importante na defesa do Lula enfim se o Trump vencer considerando que ele abraçou teses golpistas com impacto na América Latina ó durante o primeiro governo do Trump fortaleceu-se uma aliança entre governo de extrema direita na América Latina e na Europa sabemos que nos segundos mandatos de governos autoritários se dá um desmantelamento das instituições democráticas e olha só se o Trump entrar e conseguir fazer que essa turma está planejando minha nossa senhora eu não sei se vocês estão lembrados eu comentei com vocês por alto o que é o Project 2025 que os conservadores americanos estão planejando estão debatendo a turma quer fazer uma limpa que basicamente eles vão acabar com a Polícia Federal de lá que é o FBI que é o FBI que é o seu cara no Brasil é fácil de entender eles falam assim irmão, olha só a Polícia Federal não investiga mais nada a Polícia Federal se tornou um órgão de perseguição pra quê? então pra quê? pra quê? não combate mais bandido vamos acabar então a turma vai tá querendo entrar pra desmantelar mas de vez a burocracia estatal que tá na mão da esquerda e aí tá assim rapaz vai dar ruim esse cara não pode ganhar e óbvio que se ganhar também vai ter muita resistência mas se conseguirem colocar em prática eu imaginaria segundo o governo do Trump fortalecimento dessa articulação regional com outros líderes que estão no governo ou tentando voltar Bolsonaro Bolsonaro lá vem viu tivemos 2 dezembro de 2023 falando da questão aí do do 8 de janeiro tudo mais e aí que os Estados Unidos tiveram um papel histórico né no governo Biden nessas duas situações o país atuou em defesa da democracia isso seria muito diferente se não fosse o Biden o governo Trump teria um impacto muito concreto para as eleições e a democracia na região o Brasil com a crise econômica no horizonte Lula cada vez mais odiante os petistas nem se fala e fatores internacionais gente tá o caldo perfeito espero que nossos representantes saibam aproveitar por que Trump continua tão popular hein Trump joga muito bem com os meios da sociedade nos Estados Unidos a questão que ele tem usado de forma mais eficiente sem dúvida é a imigração até prefeitos democratas estão pressionando o presidente reclamando que os serviços públicos da cidade não dão conta da população imigrante pega isso daqui transpõe para o Brasil para o problema de saúde pública sabe Lula pelo amor de Deus o país está ingovernável outro fator muito utilizado é a reação da sociedade ao policiamento e ao papel da polícia em mobilização por justiça racial republicanos têm se aproveitado disso para instilar medos é o que a esquerda faz no Brasil reclamando que a polícia é errada é o que a esquerda faz defender bandido os democratas têm uma capacidade maior de expressar o que nós somos contra mais dificuldade de colaborar a gente contra a polícia e como é que resolve o problema não sei não sei a polícia é ruim e como é que resolve não sei é a mesma coisa progressistas ficam muito dependentes dessa aliança contra o sistema direita sem ter muita agenda propositiva não tem um projeto de nação não tem não tem não tem por isso que eu estou falando precisamos de um projeto de nação quem governa o Brasil para mim agora é o Biden você vê ali né comentamos ontem que o FMI elogiou a reforma tributária histórica e agora foi a vez da da Yellen presidente do Fed né secretário de Soros na verdade mas enfim a aproximação entre Brasil e Estados Unidos representa uma parceria edificante e proveitosa entre o Norte e o Sul nossos países podem dar um exemplo para o mundo em energia limpa e crescimento sustentável a preocupação do Haddad vassalo do Biden também aí para falar sobre energia limpa e tudo mais você vê que quando o Blinken veio ao Brasil e a imprensa não comentou né de uma forma muito suspeita os principais itens da agenda foi para falar sobre minerais críticos os minerais da transição energética não sei porque a imprensa abafou isso né setor de mineração nacional que o Lula vem né só atrapalhando inclusive foi o que está falando com a Vale e aí o Estadão republicou a nota do The Economist e olha que engraçado veja como essa nota ela é aplicável para mostrar de qual lado o Lula é a favor e de qual lado está Bolsonaro o mundo precisa de mais minerais essenciais mas o governo não está ajudando as mineradoras sempre foram importantes sem minério de ferro e cobre que elas desenterram não haveria aço para construção nem fios para eletricidade hoje os minérios têm uma responsabilidade a mais se o mundo quiser abandonar o carbono como fonte de energia serão necessárias 6,5 bilhões de toneladas de metais entre agora e 2050 de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Energy Transition Committee e não se trata apenas de lítio cobato e níquel os tão folados metais usados nas baterias mas também aço cobre alumínio como esse volume está muito acima da capacidade atual de produção geral vai exigir das mineradoras que investam mais e cavem mais rápido e como é que você faz isso e só se discute transição ninguém discute sobre aumentar a produtividade é só descarbonizar o que não leva a lugar nenhum mas recentemente as decisões de investimento também tem se enredado na burocracia os governos insistem em dizer que querem incentivar a transição verde mas suas atitudes apontam na direção contrária a burocracia não ajuda a gente não consegue sair do lugar é o Ibama sabotando a Petrobras na margem equatorial é a burocracia estatal sabotando o Brasil a retórica oficial se esforça para destacar o quanto os políticos valorizam os metais essenciais os Estados Unidos desejam armazená-los para o caso de um fornecimento estrangeiro ficar sob risco assim como o país acumulou uma grande reserva emergencial de petróleo sua mineral security partnership busca trabalhar com aliados para garantir os recursos e canalizar o investimento para extração de metais outros países desenvolveram suas próprias estratégias para garantir o acesso aos minerais essenciais mas todo esse trabalho é enfraquecido pelo protecionismo nacionalista em relação aos recursos e pelo ambientalismo equivocado um problema óbvio é que muitos países desejam controlar os seus recursos olha o que é um problema para os globalistas os globalistas não querem que o país controle os seus recursos olha só rapaz no ano passado o Chile anunciou planos para a produção de lítio por empresa estatal outros países incluindo Quirguistão Madagascar México Namíbia estão cobrando royalties exorbitantes implementando proibições da exportação e propondo outras formas de intervenção estatal por isso que eu falo assim eu sou soberanista eu não tenho problemas já ver um minerador internacional mas a riqueza no final do dia tem que parar no bolso do brasileiro que entre mas que entre na conta do governo se ainda for que o governo está gastando errado mas para não estar gastando de alguma coisa que está entrando não está aumentando mais e mais imposto para gastar esse dinheiro para não estar vindo dinheiro de algum lugar que seja de royalties pelo menos isso e os globalistas não querem os globalistas querem saquear o Brasil na mão grande e ficar por isso mesmo é que o Blinken veio discutir hein minerais críticos o Lula está aguardando acho que a margem equatorial para os amigos né que a Petrobras não pode explorar aguardando para os amigos quando vir o Lula vai dar e aí deu tempo depois do vídeo ontem que eu terminei falando as coisas de Bolsonaro eu sinto que eu vou parecer arrogante falar isso mas sei lá às vezes eu sinto que eu estou no caminho certo porque às vezes eu falo uma coisa aí no dia seguinte aparece um vídeo para confirmar o que eu disse assim a pesa aparece eu estou passando no Twitter aparece eu vejo não é para falar assim que eu fui atrás fui buscar tanto que eu estou pegando o que aconteceu no Twitter ontem eu comentei para vocês sobre como Bolsonaro enfrentou o problema até interno dificuldade de governar alas que pensam de forma diferente e eu falei para vocês no final do dia eu falei gente sem Bolsonaro ele não pode não ser o jeito de nada em nada mas toda vez que eu vejo que esse cara abre a boca e alguém vaza alguma coisinha dele ele pega uma reunião você vê que ele está com o coração no lugar certo no lugar certo olha tudo isso que a gente comentou agora escuta essa fala aqui de Bolsonaro um minuto quando nós precisamos do Putin da Rússia para que não fosse cessado o fluxo de fertilizantes para o Brasil eu fui muito bem recebido por ele além do fertilizante que não sofreu aí solução de continuidade também negociamos começamos a negociar a questão do diesel e eu lembro quando ele pediu para mim também naquela época até falei com a Tereza Cristina que vamos ver como a gente resolve esse assunto ele pediu a importação de ovos do Brasil apesar de segundo o Google aí o pessoal pode ver são 1750 ovos por segundo o Brasil produz a gente não sabia até que ponto a Rússia e a população praticamente metade da nossa iriam impactar o preço dos ovos aqui no Brasil então tratamos essa questão de forma bastante boa para os dois lados você entendeu esse final o cara falou Bolsonaro quero comprar ovos do Brasil se Bolsonaro fosse esses liberaloides o Estado não tem que resolver nada o mercado se autorregula é o seguinte gente a vida está difícil para o brasileiro aí chega lá o produtor de ovos ele vende uva um real sempre lá no outro canal aí o cara falou me vende uva pô não dá de cabeça tá pagando um real eu te pagou em 20 cada uva o cara fala rapaz eu vou ganhar 20% a mais se eu te vender eu vou te vender então aí deixa aí falta no Brasil ou então sei lá o preço no Brasil aumenta né porque se for para vender eu preciso vender em 20 por lá de lá e vende o resto no Brasil vende um pouco mais caro aí vai ter problema oferta e demanda e aí quando você pensa nisso nesse cenário quem que exporta a parte do tempo você acha que vai exportar seu Zé seu Benedito seu Expedito que tem ali uma fazendinha que tem um galinheiro que tem as galinhas mas produz o que no mês 10 mil 20 mil ovos tu acha que é esse cara que abastece ali a região tu acha que é esse cara que vai vender ou tu acha que é a JBS que acabou de comprar a maior empresa da América Latina de produção de ovos quem que tu acha que vai ser o grande exportador quem que tu acha que ia ganhar dinheiro com esse tipo de medida é o pequeno é o médio ou a JBS e similares quem que tu acha que tu ia ganhar o Project 2025 dos conservadores americanos eles falam cara não tem papinho de livre comércio isso que é não livre comércio não tô fora nós não somos contra a liberdade econômica nós somos a favor da liberdade econômica nós somos a favor de reduzir impostos mas nós somos a favor do comércio justo justo e o que que é justo aí é subjetivo pra mim isso aqui é justo pra mim é bem fácil de entender o que é justo é bem fácil de entender é colocar o Brasil em primeiro lugar é antes de querer pensar os campeões nacionais que vão ganhar dinheiro é pensar mas peraí qual que vai ser o impacto disso aí no povo campeão nacional tem dinheiro pras próximas cinco gerações pras próximas cinco gerações não vai enriquecer o Brasil só vai enriquecer o bolso dele e o bolso não tá preocupado com o que? com o povo com o povo comércio justo comércio justo justo parece o Lula você já viu alguma vez essa coisa? eu duvido eu apoio dinheiro que Bolsonaro sequer tenha percebido que o que ele fez é fora da curva eu mesmo aposto pra o trabalho Bolsonaro tu entendeu o que tá falando aí é realmente só uma preocupação com o comércio ele não vai saber nem o que é isso ele não vai saber nem o que é isso é um maluco é um maluco louco, louco alucinado mas tá com o coração no lugar certo é isso que eu digo pra vocês no final do dia 2020 teve o Fique em Casa alguém esperava que ia ter um Fique em Casa? no final do dia problemas surgem problemas que nós não controlamos coisas de forma totalmente aleatórias que você vai ter que tomar uma decisão é muito importante ter um projeto que guie que dê um direcionamento mas mais importante do que isso é ter o coração no lugar certo pra na hora de tomar as decisões sempre tomar decisões tentando acertar tentando trazer melhorias tentando levar o país pro lugar melhor toda vez que esse cara conta alguma história e você vê que não não são histórias você vê meu Deus do céu cara como que a gente né vive num país onde as pessoas preferiram o Lula porque a ameaça autoritária de Bolsonaro pelo amor de Deus pelo amor de Deus né é assim é brincadeira eu ia encerrar por aqui mas como o Bolsonaro tá falando dessa questão do agro só pra mostrar uma noticinha rápida do agro mas bem rápida se liga aqui Pedro Lupion presidente da FPA né frente parlamentar do agronegócio é uma crise grande que não vai durar esse ano que vai mais um dois três anos pra frente que a gente precisa buscar soluções essa busca por soluções que é o nosso papel aqui na frente parlamentar buscar o que a gente tem que fazer de renegociação de renegociação de dívidas o que a gente tem que achar de solução pro setor dos seguros e principalmente pra aplicação dos seguros nós estamos vendo pela primeira vez em muitos e muitos anos o centro-oeste ir atrás do seguro algo que não acontecia então a gente tá vendo uma realidade completamente diferente do produtor e isso tem nos preocupado bastante principalmente vamos precisar dessa articulação política dentro do congresso pra buscar alternativas e soluções pra essa crise que já está acontecendo que vai se agravar com toda certeza crise no agronegócio crise no agronegócio a gente tá comentando sobre isso né não é notícia na imprensa que pode desgastar o Lula esse perfil Faria Agro é lá do centro-oeste tem a fazenda esse ano eu e muitos amigos não vamos fazer a safrinha não vai haver paralisação do agro de sair nas ruas nós simplesmente não iremos produzir preparem-se a exceção vai ser grande e aí quando você vai olhar pra câmara qual é a preocupação do Lira? autorizar homenagem aos 40 anos do MST quem que faz reação a isso? tomada direita né quem entrou com um requerimento aí foi o Zucco o MST tem sido responsável por invasões legais de propriedades rurais destruição de plantações e infraestrutura além de citar a violência e o conflito no campo o Brasil com Lula tá igual um trem descarrilhado vai bater em alguma hora e vai ser uma tragédia o povo vai sentir no momento atual os petistas podem tá aí feliz da vida que tão perseguindo Bolsonaro etc mas a realidade vai bater na porta já tá batendo na porta coisa pro senhor Dilma beleza tem a rede globo tem uma máquina de difamação e passar pano pra ele uma hora a realidade vai bater na porta gente uma hora ele vai ser cobrado e eu acho que não tem mal que dure para sempre né uma hora esse governo petista aí vai ter que dar espaço pra alguém que realmente tá preocupado com o Brasil é isso eu fico por aqui se guarda o meu trabalho quer terminar um pouquinho mais passar no meu canal tem um botão de valeu e tem aqui na descrição o Petro o Telegram tudo aqui vai lá se inscreve o Telegram eu não fico mandando besteira não eu mando o link do vídeo e mando os vídeos que eu dou play lá vai lá e se inscreve lá não vai cair o dedo não tem um Telegram é bom você ter acredite até depois você descobrir outras coisas né não é possível muito dar esse vídeo no Telegram descobrir se você achar né os canais certos enfim não vou fazer propaganda disso pra depois ninguém reclamar também tem o Atlas Brasileiro kimpain.com.br onde estamos registrando toda a história do Brasil dia 15 agora saiu de janeiro compartilhe o vídeo volta amanhã e lembre-se se até nove horas da manhã eu não abri uma live ou aconteceu alguma coisa e eu já expliquei ou o vídeo já tá no ar e você não viu um grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui e aí e aí